E ó, a gente falou no comecinho do programa aí, né, de um dos nossos assuntos de hoje, que é a babosa. Gente, a babosa, ó, que eu escuto falar da babosa. Minha avó falava da babosa, né? Babosa cura tudo, né? Babosa cicatriza, babosa hidrata, babosa se pode passar na pele, babosa se pode passar no cabelo, babosa se pode... Será que é assim mesmo? Será que a babosa é tão boa desse jeito? E por que a gente não usa mais a babosa na vida da gente? Vamos conversar com quem entende do assunto, que é a Lilia Maura Lima, que ela é farmacêutica e ela, pelo que eu sei, assina embaixo aí com a babosa. Não é não, Lilia? Tudo bem? Com certeza, tudo bem. Bem-vinda, viu? É um prazer estar aqui com você, Lilia. Obrigada. É verdade isso que eu falei? Porque ó, a babosa, ela é uma planta muito antiga, né? E a minha avó usava tanta babosa, eu lembro, pra tanta coisa. A gente pode continuar usando? É verdade. Ela é uma planta milenar com propriedades incríveis, né? Ela tem desde aminoácidos, vitaminas, enzimas, ela tem vitaminas, tem vários componentes que estruturam toda essa fala sua. Porque ela realmente, ela reequilibra muitas funções orgânicas que muitas pessoas desconhecem, né? Então você, por exemplo, consegue cicatrização através dela, rejuvenescimento, bioestímulo, estímulo positivo no sentido até do sistema imunológico. Olha lá. Então, cada dia que passa, você consegue propriedades, por exemplo, pra gástricos, estomacais, intestino, fissuras anais, por exemplo. A babosa e a aloe vera é praticamente a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É proveniente da mesma plantinha. Existem 400 espécies de babosa. Nossa, tudo isso? Todas aloe, né? Tá. Porém, algumas, a maioria usadas pra uso tópico e algumas espécies dessas 400, né? Foram identificadas de 3 a 4 espécies que são pra uso oral. De forma que você consegue essas propriedades também orais. E, por exemplo, você tem uma queimadura, se você utilizar a babosa, ela recupera, né? Porque ela tem, nós temos toda uma cascata inflamatória que você consegue recuperação. Desde um fator de crescimento que contém na própria babosa. Olha isso. Então é boa mesmo, né? Só que uma coisa que você falou agora e eu fiquei pensando, né? Existem mais de 400 tipos de babosa. Isso. Espécies. Espécies. Espécies diferentes. Eu tenho aquela babosa que dá sempre lá no fundo do quintal, né? Às vezes você tá passando na frente de uma casa, principalmente aqui no interior, a gente vê bastante, ah, olha lá o pé de babosa, né? Eu posso ir lá pegar essa babosa, levar pra minha casa ou plantar na minha casa e utilizar? Ou eu preciso saber a espécie certa pra eu não fazer besteira? A nível tópico, você poderia fazer o uso dela, aquele parênquima, aquela parte interna, aquele gelzinho que fica internamente daquela folha, ela ali está contido os 200 elementos aproximados que a gente considera nutritivos, né? E funcionais pra tudo que a gente busca. Então tem propriedades riquíssimas ali dentro daquele gel, né? Porém, muitas pessoas utilizam ele pra via oral, pra uso oral. O oral, gente, beber, tomar, comer, dar pras crianças, tá? Dentro desses componentes importantes que fundamentam as propriedades medicinais e cosméticas dela, existem também os elementos tóxicos. Certo. Que muitas vezes, se você estiver usando indiscriminadamente e sem uma orientação adequada, pode se tornar tóxico. Entendi. E isso não é benéfico, por quê? Porque tem um elemento, entre, quase próxima casca, existe um produto fenólico, né? Naquele, a gente chama de compostos antracinônicos, que é a aloína, que pode desencadear um processo, um problema, um problema de intoxicidade. Então, não vai pegando aí, isso que ela falou agora, não vai pegando qualquer babosa que você encontra aí no caminho e ingerir essa babosa ou dar para as crianças, tá? Você passar na pele, tudo bem, o máximo que pode acontecer é você passar a babosa errada e não ter, não acontecer nada. Agora, se você passar a babosa certa, vai auxiliar. A babosa é babosa, então você pode utilizar todas essas espécies, você pode usar topicamente, que vai ter propriedades riquíssimas. Olha que beleza. Agora, oral é a questão, né? A oral você tem que ter um cuidado maior em função desse elemento antracinônico, que é a aloína, que pode se tornar tóxico, dependendo da quantidade ingerida. E por que alguém tomaria a babosa? Existe uma cápsula de babosa, um pó de babosa, alguma coisa assim que... Existe, existe. ...que seja correta para ser ingerida? Toda questão medicinal, na farmacologia, você tem processos de purificação da droga, da substância. A maioria delas, na nossa arsenal terapêutico, provém de plantas, né? E a gente tem... a babosa tem essas propriedades que têm que ser exploradas, né? E tem um método específico de purificação dela. No caso do pó... Isso é feito só para o profissional, né, Elida Mora? Tem a química fina, né, a indústria, que ela produz de uma forma adequada, faz o processo de purificação. Seja ele na questão oral, seja ela na questão tópica. Existem hoje empresas, inclusive, tem uma no Brasil, é uma líder mundial, mundial. Ela exporta para 160 países suco de aloe. Porque, como ela tem propriedades antitumorais, auxilia no processo imunológico, do organismo, quer dizer, como elementos de defesa para que você... Então, existe uma empresa especializada no Brasil, brasileira, líder mundial, que ela exporta aloe, suco de aloe, para 160 países. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai... Eu quero falar exatamente isso. Para que eu posso tomar? Quanto que eu posso tomar isso por dia? É muito legal mesmo. Não vai fazer suco de babosa na sua casa. Você entendeu o que eu estou falando? Não vai pegar a babosa, bater no liquidificador e tomar. Não é isso que ela está falando. Ela está falando de uma empresa especializada, que primeiro tira essa toxina para depois poder tomar. Não é isso, Lianora? É. Muitas pessoas fazem o gelo do gel. Ah, meu Deus! Então, eles colocam, cultivam essa rotina para tomar e batem, enfim. Se você tomar ela branquinha, porque esse composto é levemente amarelado. Se você usá-la in natura e de uma forma moderada, sem um exagero, você pode até tomar. E se ela estiver branquinha e tal, ainda pode. É um composto caseiro que é intolerável, mas não é o ideal, vamos dizer. Tem gente fazendo isso melhor que a gente em casa. Agora, tomar discriminadamente, você pode ter um problema renal, que depois vai falar olha, a Lília Maura falou que podia. Não, não, não. Não pode, tem que prestar atenção. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, tá bom? A gente está falando sobre a babosa aqui hoje também, com a Lília Maura Lima, que é farmacêutica, e a gente já explicou mais ou menos aí como é que funciona a babosa, o quanto que ela é boa, né, para a nossa vida. Lília Maura, como é que eu faço para utilizar a babosa no dia a dia? Eu posso pegar a babosa in natura, raspar aquele meinho dele, guardar num potinho, ou eu tenho que raspar, usar na hora. Como é que eu utilizo ela? Ou deixo ela lá no pezinho e a hora que eu quiser eu vou, pego, uso e acabou. Usar in natura, você tem um tempo permitido para que ela não oxide, inicie o processo de oxidação. Enquanto ela estiver clarinha e numa processo de extração real e na hora, imediato, o consumo, você vai conservar as propriedades de uma forma mais, a integridade das propriedades vai se tornar maior. Agora, com o passar do tempo, ela vai perdendo as suas propriedades, né, porque ela tem o processo de oxidação. Sim. Tem gente que eu já vejo que guarda em geladeira num saquinho, né, guardam, é, você ter a babosa, porque tem muitos componentes na babosa, né, tem inúmeros, alguma coisa você vai tê-la para aproveitar, aproveitamento maior. É, agora também existem, como eu disse, empresas que sintetizam isso, purificam esse processo na forma de pó, só para você ter uma noção, quando você transforma essa geleia em pó, né, você tem um processo, por exemplo, você consegue só meio por cento das propriedades no pó, então você tem que fazer uma conversão. Olha só. Então você vai encontrar, você vai encontrar um termo muito comum em literatura, quando você for ler, 200 para 1, porque é meio, é para você ter 100% daquilo, entendeu? Perdeu, então é por 200 para 1, perdeu-se bastante, mas é tudo convertido na propriedade do 100% quando preparado. Entendi. Né? Então, por exemplo, se você for usar em cápsula oral, já está previamente... Aí, pode falar. Pensado em não toxicidade, em 100% de atividade, terapêutica. Essa cápsula oral, ela serve para quê? Então, com todas as propriedades que a gente está elucidando aqui, que é aumento, é azia, má digestão, é... Gastrite. Úlceras. Úlceras. Úlceras, é muito utilizado para úlceras. Aí é tão bom usar coisa natural, né? Em todo o processo inflamatório, porque ela tem propriedades inflamatórias, tem propriedades bactericidas, é calmante. Que mais produtos a gente tem de babosa? Nossa. Tem sabonete, tem shampoo. Muitos. Tem creme. Anti-aging, né? Ele é muito interessante. Por exemplo, quando você sofre uma injúria tessidual na pele, a gente precisa de uma defesa do organismo. Se você passa a babosa e ela, de acordo com todos os elementos, 200 elementos que tem entre enzimas, nutrientes, tem o fator de crescimento. Então, ela migra o processo de reparação, porque ela se une aos receptores do hormônio de crescimento, que é de reparação fibroblástica, e ela migra para esse tecido ser recuperado. Então, é uma coisa, assim, incrível. A Aloe, realmente, tem até, ela chama a rainha das plantas. Tem vários nomes que se dá a ela, né? Porque é realmente pelas suas propriedades medicinais e cosméticas. Então, a gente pode usar e abusar. Shampoo, para fortalecimento. É, vou perguntar depois para o Alex, ele usa lá. É, para shampoo, para cosméticos em geral. Sabonete, pasta de dente, por exemplo, existe uma empresa que ela fabrica pasta de dente para crianças que não tem flúor e contém a Aloe. Muito bom. Então, quer dizer, até pasta de dente, gés, né? Regeneradores. Tem muita coisa legal. Muito. Ele é acalmante, ele hidrata. Então, vamos usar, né? Vamos usar a babosa na nossa vida. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer realmente estar aqui, viu? Muito obrigada mesmo por falar com você. Ótimo. Falar ainda mais de coisa gostosa, melhor ainda, não é? Bom demais.